Tu é possível Somente crer Quer fechar os seus olhos? Somente crer Você crer? Então cante crer Parece que você tá tímido Você realmente crê? Sim Tudo é possível Somente crer Mais uma vez Crer Crer Cante com a sua alma Crer Somente crer Grandioso Pai Celestial Declaramos nessa noite Senhor Que cremos E há um outro verso do hino que diz Nada temer Porque tudo é possível Ajude-nos Ajude-nos nessa noite Pai Como certa vez um homem Se achegou na sua presença Com seu filho que estava endemoniado E ele disse para ti Senhor Ajuda-me na minha incredulidade Pai Ajuda-me na minha incredulidade Pai Pai Ajuda-nos nessa noite Que possamos crer em toda palavra Porque só a tua palavra Porque só a tua palavra é a verdade É só a tua palavra que nos santifica É a tua palavra que nos purifica De todo pecado Pai Tu és a palavra O pão vivo descido do céu Abra para nós Senhor Essa palavra nessa noite E ajuda-nos na nossa incredulidade Pai Que possamos estar com nossos corações E mentes e alma Abertos para receber Senhor A sua palavra Deus No nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus Vocês estão bem nessa noite? Amém Então está bem, né? Se vocês estão bem Eu estou bem também Somos um corpo, né? E quando um corpo padece Um membro padece Todo o corpo padece Mas quando um membro está bem Todo o corpo está bem também, né? Amém Vocês fazem parte do corpo de Cristo? Amém Amém Vamos ler a Bíblia Em Números capítulo 22 Eu pediria por gentileza aos diáconos Se conseguisse desligar esse Se não vai atrapalhar no clima aí Números capítulo 22 Eu acho que é a primeira vez que estou tão nervoso assim Mas Vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite, né? Aleluia E João 6, 63 Depois Nós leremos só esse versículo Vamos ler desde o primeiro versículo aqui Números 22 Números 22, versículo 1 Depois Partiram os filhos de Israel E acamparam-se nas campinas de Moab Além do Jordão Na altura de Jericó Vendo, pois, Balaque Filho de Zipor Tudo que Israel fizera aos amorreus Moab temeu muito diante desse povo Porque era numeroso E Moab andava angustiado Por causa dos filhos de Israel Por isso Moab disse aos anciãos dos Midianitas Agora lembrará Esta congregação Tudo quanto houver Ao redor de nós Lamberá Agora lamberá esta congregação Tudo quanto houver Ao redor de nós Como o boi lambe a erva do campo Naquele tempo Balaque Filho de Zipor Era rei dos Moabitas Este enviou mensageiros a Balaão Filho de Beor A Petor Que está junto ao rio Na terra dos filhos Do seu povo A chamá-lo dizendo Eis que um povo saiu do Egito Eis que cobre a face da terra E está parado de fronte de mim Vem, pois, agora Rogo-te Amaldiçoa-me este povo Pois mais poderoso é do que eu Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra Porque eu sei que A quem tu abençoares será abençoado E a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado João 6, 63 Bem rapidamente Se os irmãos não acharam Eu só vou ler aqui João 6, 63 Diz O Espírito É o que vivifica A carne Para nada aproveita As palavras Que eu vos digo São Espírito E vida Amém Senhor Jesus Até aqui eu posso fazer, Pai Que é ler a tua palavra Mas aqui em diante, Senhor Eu entrego em suas mãos E quero sair nessa noite Abençoado juntamente com o seu povo, Pai No nome do Senhor Jesus Cristo Acrescente as bênçãos A sua palavra, Pai Amém, Senhor Pode se assentar, irmãos Glória a Deus Glória a Deus Eu quero só Umas Umas duas horas e meia, tá bom? Ou quarenta minutos Vamos ver se não passamos os quarenta, né? Para não cansar os irmãos A palavra de Deus Você ama a palavra de Deus? Amém Tem alguém aqui que leu a Bíblia hoje? Amém Um cristão Um branco ensina A palavra ensina Que devemos ler a palavra de Deus E nos alimentar todos os dias, né? Às vezes não Pegamos a Bíblia literalmente para ler, mas Ó Tempo que dá Tem o celular Tem isso, tem aquilo Você dá uma Né? Uma mordidinha no pão, né? Isso é bom Sempre se alimentando, né? Um alimento espiritual Para esse tempo É a palavra de Deus, né? Nós vemos aqui em números 22 Onde lemos Que conta a história ali De Balaque Ele era rei naquele tempo Rei dos Moabitas E vendo ele e o povo de Israel Se aproximando da sua terra Ele temeu muito Porque ele sabia as obras Que Deus tinha feito Através do seu povo E sabendo disso Ele se desesperou De uma forma Que ele teve que buscar ajuda A alguém Ele sabia que ele não venceria Se caso O povo de Israel Viesse a uma batalha com eles, né? A ponto de ele dizer Esse povo vai Lamber A nossa gente Como O boi, né? Ou seja Vai exterminar Todo o nosso povo Se realmente Nós não fizermos Algo E o irmão Brana Nos relata Na mensagem Muda Deus Seu parecer A respeito dessa Dessa história A respeito dessa passagem Da Bíblia E algo que me chamou Muita atenção Que vem Há muitos dias Eu venho pensando Sobre isso Aonde o natural E o espiritual E o espiritual Se encontram Onde o natural E o espiritual Se confrontam O irmão Brana Fala E eu gostaria de meditar Com os irmãos Um pouquinho sobre isso Nessa noite A respeito A respeito Do natural E o espiritual Quando eles Se encontram O irmão Brana Diz que sempre Há Um choque Sempre há Um confronto Entre o natural E o espiritual Mas também Há uma diferença Do natural Com o espiritual E nós vemos Inúmeros relatos Na Bíblia Que nos mostram isso Começando Por Caim E por Abel Quando os dois Foram edificar Altares ao Senhor Sendo que um Estava através Do natural E o outro Através Do espiritual O irmão Brana Diz que Abel realmente Teve uma revelação Espiritual Quando Caim Não teve Abel Edificou um altar Como Caim Também edificou Um altar E isso é um ponto Chave para nós Pensar nessa noite E não perca isso Que mesmo sendo Natural E espiritual Eles chegam Até um certo ponto Muito parecidos Há algo Apenas Um detalhe Que diferencia O natural Do espiritual E esse detalhe Nós sabemos Que é a revelação Que Abel Tinha E Caim Não tinha Abel Edificou um altar Para um Deus Que era o mesmo Deus Que Caim Também Tinha edificado Um altar Ou seja Eles tinham O mesmo Deus Eles Criam Digamos Iam na mesma igreja Eles eram Membros Da mesma Família Mas um Tinha a revelação E o outro Não tinha E isso se mostrou Aonde Quando os dois Foram adorar A esse Deus Então Caim Chegou Com a sua Mente Natural Pensando Que Deus Receberia A sua Adoração O seu altar Quando Abel Chegou Com a sua Mente Espiritual Sabendo Sabendo Que o que Deus Realmente Queria Era sangue E não Obras das mãos Dos homens Deus Requereria Sangue E morte E não Obras Feitas Realmente Pelos homens E ali Houve essa Diferença E o irmão Brana diz Em outras Mensagens Que Caim Era tão Fundamental Quanto Abel Era Havia um Fundamento Eles criam Eles adoravam A Deus Mas havia Essa diferença E chegamos Mais pra frente Encontramos Abraão E o seu Sobrinho Ló Também da Mesma Forma Abraão Um eleito De Deus Tendo a Revelação Divina E Ló Um homem Também Nas mesmas Doutrinas Crendo No mesmo Deus Mas Encontramos Como o profeta Diz Um apostatado Uma pessoa Que estava olhando Por olhos Naturais E Abraão Olhava com olhos Espirituais Quando chegou O tempo Da separação A hora Da separação Ló olhou Os campos Verdejantes Aonde Lhe renderia Mais dinheiro Aonde ele poderia Arrumar um emprego Aonde Ele conseguiu Até mesmo Um cargo Na política Um cargo Maior Mas Abraão Ele não estava A procura Daquele lugar Exatamente Mas ele estava Ao encontro De uma cidade Cujo artífice Construtor É o Senhor Não era Por algo Natural E não era Por algo Que viesse A Como é que Eu posso usar Algo Que viesse A satisfazer O desejo Humano Mas era Por algo Espiritual Ele estava Seguindo Onde Deus O mandava Ir Ele era Um peregrino Procurando Uma terra Mas aí Está a diferença Ló Certamente Se ele Entrasse Aqui Hoje Talvez Causaria Vergonha Em muitos De nós Porque seria Muito mais Crente Quem sabe Que nós Seria um Baita Cristão Uma pessoa Que talvez Pudesse Vir aqui E trazer Um belo Sermão Para nós E muitas Pessoas Chorarem Muitas Pessoas Até mesmo Se emocionarem Mas era Natural Não havia Aquele Espírito Realmente Ali dentro Dele Porque quando Ele viu Que os seus Olhos Olharam Aquelas Montanhas Olharam Aquelas Grandes Cidades Sodoma Gomorra O seu Coração Bateu Mais forte Por aquilo E vamos Então Chegar Onde Nós Lemos Havia Ali Dois Profetas Um Chamado Moisés E o Outro Chamado Balaão E o Irmão Brana Diz Irmãos Isso 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 Choca Um Pouco Isso Nos Faz Realmente Pensar Um Pouco Porque Irmão Brana Diz Que Moisés Era um Homem Chamado Realmente Por Deus Vocês Sabem Conhecem a História De Moisés Um Homem Que Deus Mostrou Se mostrou Para ele Através De uma Sarça Ardente Um Homem Que Deus Realmente Fez Milagres Através As Mãos Dele Libertou O povo De Israel Através As Mãos Dele Cheio Do Espírito Santo Mas Irmão Brana Vem e Diz Balaão Era um Profeta Cheio Do Espírito De Deus Um Profeta Cheio Do Espírito De Deus Quem Poderia Apontar O dedo Para Balaão Quem Poderia Dizer Que Balaão Não era Um Profeta De Deus Ele Era Um Profeta De Deus Ele Tinha Aquele Dom Espiritual Ele Tinha Aquele Dom De Deus Mas Quando Nós Lemos Aqui Que Chegou Balaque Para Ele E Chegou E Apresentou Para Ele Coisas Que Poderiam Elevar Ele Num Nível Mais Alto Poderiam Poderia Ele Ganhar Um Pouquinho Mais De Dinheiro Ele Chegou E Disse Para Aqueles Homens Espere Que Eu Vou Consultar A Deus Uma Boa Coisa Para Se Fazer Não Mesmo Antes De Fazer Qualquer Decisão Consultar A Deus E Ele Foi Fez A Coisa Correta Foi Consultar A Deus E Deus Disse Para Ele Não Vai Não Vai Com Esses Homens Ele Chegou E Disse Não Eu Não Posso Ir Com Vocês Porque Deus Disse Que Não Era Para Minha Está Bem Então Então O Rei Mandou Outra Caravana Com Homens Mais De Nível Mais Elevado Homens Mais Estudiosos A Bíblia Diz Príncipes E Foram Aí Ele Deu Uma Olhada E A Proposta Era Um Pouquinho Melhor O Que Que Fez Balaão Eu Vou Consultar A Deus Mas Espera aí Já Não Tinha Consultado A Deus Antes E Deus Diz Que Não Era Para Ele Ir Mas O Que Fez Ele Voltar A Consultar A Deus O Desejo Do Seu Coração Dinheiro Fama Enriquecer Querer Ser Alguma Coisa Isso É O Natural E Muitas Vezes Nós Somos Se Nós Não Vigiar Pego Por Isso Muitas Vezes O Trabalho Muitas Vezes Os Afazeres O Dia A Dia Tiram O Nosso Tempo De Deus Tiram Eu Estava Pensando Sobre Uma Palavra Prioridade Que Coisa Irmãos Prioridades A Gente Usa Muitas Vezes Essa Palavra Mas Para O Que Nós Estamos Realmente Dando Prioridades Hoje Em Dia É Para As Coisas Que Nos Convém No Natural Ou As Coisas Que Nos Convém No Espiritual Eu Não Gostaria De Falar Isso Mas Vocês Aceitam A Palavra De Deus Nenhum Homem Que Vem Aqui Vem Com Seus Próprios Argumentos Ou Entendimentos Que Deus Realmente Me Julgue Se Caso For For Isso Mas Prioridades Quais São Eu Comecei A me Perguntar Vendo O Morial Pregar Esses Dias Domingo Passado Se Não Me Engano Que Ele Começou A Ele Se Perguntar E A gente Se Pergunta Às Vez Deus Vem E Fala Com A Gente E Muitas Vezes Tem Pessoas Até Que A Gente Vê Por Aí Que Deus Está Lendo A Bíblia Está Lendo A Mensagem Deus Vem Fala Com Aquela Pessoa E Ao invés De Ela Pegar Para Ela Sai Espalhando Achando Que É Para Fulano Achando Não Deus Veio E Falou Prioridades E Eu Comecei A Se É Realmente Para As Coisas De Deus Ou Se É Para As Coisas Carnais Será Que Eu Realmente Estou Se Jesus Viesse Hoje Será Que Ele Acharia O Meu Toco Realmente Todo Lascado Tentando Fazer Alguma Coisa Ou Estaria Me Encontraria No Meu Trabalho Me Encontraria No Meu Lazer Ao invés De Vir Aos Cultos Ao invés De Ler A Palavra Ao invés De Buscar O Espírito Santo E A Prioridade De Balaão Foi O Que O Dinheiro Ele Se Deixou Levar Por Aquilo E Deus Tinha Falado Para Ele Que Não Era Para Ele Ir Mas Mesmo Assim Ele Foi E Olhou E Disse Para Aqueles Homens Eu Vou Buscar A Deus Novamente Então Deus Diz O Que Vai Vai Com Esses Homens Irmão Brana Traz Essa Mensagem Deus Mudou O Seu Parecer A Respeito A Respeito Não Deus Não Muda O Seu Parecer Mas Ele Tem A Vontade Perfeita E A Vontade Permissiva E Ele É Aquela Palavra Que É Uma Espada De Dois Gumes Que Ela Consegue Penetrar Até O Íntimo De Nossa Alma Ele Consegue Ver O Profundo Dos Desejos Do Nosso Coração E Ele Viu Que Balaão Desejava Aquilo Então Ele Foi Sobre A Vontade Permissiva E Vocês Conhecem A História Que Isso Não Deu Certo Havia Uma Diferença Ali Ele Não Pôde Amaldiçoar O Povo De Deus Mesmo Deus Falando Para Ele Ir Havia Uma Diferença Os Dois Eram Profetas Balaão E Moisés Mas Havia Uma Diferença No Povo De Israel Ali Tinha Um Profeta Verdadeiro E Ali Tinha Uma Coluna De Fogo A Qual Eles Seram Guiados Ali Tinha Algo Para Eles Se Orientar E Essa É A Diferença Aquele Que Age Pelo Espírito Ele Tem Pelo Que Se Orientar Mas Aquele Que Age Pela Carne Pelos Desejos Carnais Ele Está Olhando Somente Nessa Terra Ele Está Olhando Somente Aquilo Que Nos Convém A Palavra Diz Que Nos Últimos Dias As Pessoas Teriam Comichões No Ouvido E Amontoariam Para Si Pregadores E Doutores Que Falavam O Que Eles Realmente Querem Ouvir Mas Existe Também Um Povo Que Seja Como Vier A Mensagem Se Aquilo É De Deus Eles Aceitarão A Mensagem De Deus Eles Irão Ouvir A Palavra De Deus Como Existe O Povo Natural Também Existe O Povo Espiritual E É Aqueles Que Realmente Sempre Estão Aceitando A Palavra De Deus Sempre Ouvindo A Voz De Deus Existe Esses Dois Povos Desde O Início Existe A Vinha As Duas Vinhas Sempre Crescendo Junto Mas Como Ouvimos Há Muito Aqui Esses Dias Que Estamos No Tempo De Um Amadurecimento Estamos Num Tempo Que Não É Mais tempo De Brincadeira Irmãos Não É Mais Tempo De Nós Limpar As Armas Temos Que Estar Sempre Preparados Porque O Inimigo Está Aí E Ele Está Pronto Para Nos Pegar Ele Está A Ponto De Pegar O Seu Filho E Ele Não Terá Dó Do Seu Filho Ele Está Pronto Para Pegar Qualquer Um Da Sua Família E Tenha Certeza Que Ele Não Terá Mesmo Que Seja Um Profeta Real Um Profeta Que Tem O Dom Deus Mudará As Palavras Na Boca Dele Ele Não Vai Poder Amaldiçoar O Povo De Deus Porque Está Tão Certo Que A Vinda Do Senhor Está Próxima A Vinda De Cristo Está Próxima E Os Filhos Teus Vem Sobre Ti Sansão Oh Irmão Brana Prega Mensagem Uma Igreja Enganada Pelo Mundo Eu Não Tenho Ela Mas Ouvi Ela Irmão Brana Diz Que Sansão Cedeu O Que Era Mais E Precioso A Dalila A Primeira Vez Ele Disse A Dalila Amarre Com Certos Tipos De Corda Ah E Ela Amarrou Ele Mas Quando Ela Disse Os Filhos Deus Vem Sobre Ti Sansão Ele Arrebentou Aquilo Aí Vem Lutero Amarrado Mas Quando Veio A Palavra E Diz Os Filhos Deus Estão Sobre Sobre Ti Sansão Lutero Saiu E Arrebentou Aquilo Com A Palavra De Deus Saiu Na Força Do Espírito Mas O Que Aconteceu Logo Estavam Amarrados Novamente Mais Uma Corda E Os Filhos Teus Vem Sobre Ti Então Saiu Wesley E Arrebentou Aquilo Na Força Do Espírito Mas O Que Aconteceu Logo Depois Se Amarraram Novamente E Vem a Voz E Diz Os Filhos Teus Vem Sobre Ti Então Saiu Os Pentecostais Oh Que Maravilha Os Donos Do Espírito Falando Em Língua Muitos Sinais Maravilhas Mas O Que Aconteceu Irmãos Se Amarraram Novamente E É O Que Nós Vemos Hoje O Povo Vivendo Não Mais Através Do Espírito Mas Através Do Natural Através Da Carne Não Ouve Mais A Palavra De Deus Como Ela Deve Ser Ouvida Não Praticam Mais Não Estão Mais Interessados Quando Se Prega A Verdade Fizemos Os Evangelismos E Parece Que O Povo Não Tem Mais Desejo Disso A Gente Fala Às Vezes Que Parece Que O Povo Não Tem Desejo De Ouvir Mas Também O Povo Não Tem Desejo De Evangelizar Como Virão Se Não Há Quem Pregue Existem Os Dois Lados Da Moeda O Mundo Está Nessa Condição Que Está É A Palavra De Deus Isso Tem Que Acontecer Estamos No Tempo Do Fim Mas Sabe Sansão Um Dia Estava Sendo Guiado Por Um Menino Estava Tendo Uma Grande Festa E E Esse É O Meu Tempo E O Seu Tempo Nessa Noite O Mundo Está Numa Grande Festa Parece Que Nada Vai Acontecer Mas Tem Algo Que Vai Acontecer Porque A Palavra Diz Que Vai Acontecer E Sansão Estava Sendo Guiado Por Um Menino Oh Irmãos Quando Eu Penso Nisso Isaías Disse Nascerá Um Menino Você Sabe Quem É Esse Menino Podem Dizer Para Mim Oh Sansão Estava Sendo Guiado Por Um Menino Nós Temos Realmente Que Ser Guiados Por Algo E Sansão Foi Guiado E Pediu Para Que Me Leve Ao Lugar Certinho Que Nós Possa Hoje Pedir Para Esse Menino Jesus Para O Senhor Da Glória Nos Levar Ao Lugar Certinho E Sabe Que Lugar É Esse É O Lugar Que Muitos Não Conseguem Não Querem Ir Foi Aonde Caim Chegou E Ele Não Quis Atravessar Além Porque O Que Abel Fez Morreu No Seu Altar E Caim Não Conseguiu Fazer Isso Caim Não Conseguiu Dar Esse Passo A Mais Mas Sansão Estava Amarrado Três Vezes Mas Quando Ele Diz Para Esse Menino Me Leve Até O Centro Da Festa Então Ali O Irmão Brana Diz Que Ele Colocou As Suas Mãos E E Um Chumaço De Cabelo Ele Viu Que Estava Crescendo Oh Esse Era O Momento Pode Ser Que Não Seja Muito Mas Se Você Colocar E Olhar Para Dentro Do Seu Coração Nessa Noite E Ver Um Pequeno Chumacinho De Fé Um Pequeno Chumacinho Que Seja Você Pode Dizer Deus Está Comigo Novamente Então Ele Diz Que Morra Eu Junto Com Meus Inimigos Esse É O Passo Adiante Que Lutero Não Pode Dar João Wesley Não Pode Dar Que Os Pentecostais Não Conseguiram Dar Mas Haverá Uma Noiva Que Dará Esse Passo Que Amadurecerá Nesse Tempo E Ela É A Noiva Que Vive Pelo Espírito De Deus Bem Aventurados Que Não Andam Segundo A Carne Mas Segundo O Espírito Esses São Os Eleitos De Deus Que Recebem A Palavra Como Ela É Que Recebem Verdadeiramente A Palavra Como Ela É E O Que É Receber A Palavra O Que É Aceitar Essa Palavra O Que É Realmente Isso As Vezes Parece Que A Mente Nossa Mente Está Fechada Fechada A Um A Um Ritual Alguma Coisa Como Ir A Igreja Está Tudo Bem Eu Tenho A Palavra Eu Tenho A Mensagem Eu Sou Da Mensagem Eu Leio As Mensagens Do Profeta Eu Escuto Tudo Isso Eu Tenho Feito Parece Que Está Fechado Nisso Mas Deus Sempre Quer Algo A Mais Como Ele Diz Para Aquele Jovem Ainda E Todos Dias Eu Peço Para Deus Me Ajude Ver O Que Me Falta Ainda E Quando Ele Me Dá Irmãos Quando Ele Realmente Consegue Fazer Em Mim Que Eu Consigo Alcançar Aquilo Que Me Faltava Oh Que Alegria Eu Sei Que Ele Ainda Está Com Comigo Eu Sei Que Ele Ainda Está Me Ajudando E Uma Coisa É Certo Estamos No Tempo Do Fim Isso Não Vamos Cansar De Dizer Os Pregadores Vêm Aqui E Ficam Até Terça Feira Sem Voz De Tanto Gritar Mas Parece Que Não Entra Mas Nós Estamos No Tempo Do Fim Não É Mais Tempo De Brincarmos Tempo De De Chegar A Um Tal Comodismo Como Está O Mundo Hoje Vemos As Igrejas Na Carne Como Estão Nós Comentamos Ali No Trabalho Com Os Jovens Ali As Igrejas As Chamadas Paredes Preta Posso Na Internet Não Irmão Israel A gente Pode Ser Processado Por Falar Isso Mas Entram Ali E o Que Eu Diz Para Eles Parece Que São Muito Cristãos Na Escola Até Parece Ser Mais Do Que Nós Até Mesmo Mas O Que O Diabo Fez Usou De Estratégia Pegou Os Jovens Das Baladas Que Hoje Tem Muitos Lá E O Que Fez Somente Tirou As Drogas E As Bebidas E Colocou Em Uma Balada Dentro Da Igreja Com Aquelas Luzes E Tudo Mais Com Pregadores Mais Palestrantes Coach Como se diz Hoje Que Só Vem E Trazem Você Filho De Deus Não Interessa O jeito Que Você Vive O jeito Que Assim Está O Mundo Aí Fora Está Tão Difícil Trazer Jovens Para A Real Palavra De Deus Mas Ainda Eu Creio Que Ainda Existem Jovens Ainda Existem Pessoas Porque Como É Certo A Palavra Diz Que É Certo Que Haverá Uma Grande Tribulação E É Certo Que Haverá Muitos Perdidos E Muitos Irão Para O Inferno Isso É Certo Porque É A Palavra De Deus E Às Vezes A Gente Foca Nisso E Até Tem Medo De Tribulação E Tudo Mais Mas Se Esquecemos Que A Palavra Também Diz Que Haverá Um Povo E Isso Também É Certo Irmãos Se É Certo Que Haverá Uma Tribulação É Certo Que Haverá Um Povo Que Subirá Antes Da Tribulação Então Ao Inves De Ficarmos Olhando Para Isso Vamos Olhar E Dizer Senhor Me Livra Dessa Tribulação Me Faça Ser Um Verdadeiro Cristão Eu Quero Andar Pelo Espírito Eu Quero Ser Guiado Sua Palavra Senhor E A Palavra De Deus É O Senhor Jesus Cristo E Nós Cantamos Aquele Coríntio Que Diz Ao Lado De Jesus Eu Quero Estar Irmão Brana Diz Não É Um Bom Lugar Para Se Estar Muitos Não Querem Estar Ali Mas Nós Temos Ainda Quem Cante Ao Lado De Jesus Eu Quero Estar Eu Tenho Que Tomar A Minha Cruz Mas Que Eu Seja Andando Ao Lado De Jesus Eu Tenho Que Deixar As Coisas Que Eu Gosto Para Trás Mas Eu Quero Andar Ao Lado De Jesus Se Há Uma Esperança Hoje Essa Esperança Se Chama Senhor Jesus Cristo Essa Esperança Se Chama Palavra De Deus O Nosso Refúgio Fortaleza Então Corra Para Cá Irmão Brana Diz Fuja Rapidamente Porque o Tempo Está Se Findando Há Muitos Espíritos Rondando Há Muita Coisa Irmãos Que Estão Tomando Atenção Das Pessoas E tirando Elas Do Verdadeiro Caminho Eu Creio Que Aqui Hoje A Noite Temos Verdadeiros Filhos E Filhas De Deus Você É Filho De Deus Então Isso É Só Uma Divertência Não Estou Falando Para Ninguém Aqui Então Porque Os Verdadeiros Filhos De Deus Eles Obedecem A Palavra De Deus Eles Ouvem A Palavra De Deus E A Praticam Mas Como Uma Divertência Temos Que Cuidar Irmão Irmão Brana Diz Essa Mensagem Que Faz Três Sinal De Semana Que Está Sendo Demonologia Irmão Brana Diz Na Mensagem Espíritos Sedutores Ah Irmãos Quando Aquele Espírito Chegou Na Presença De Deus E Disse Deixa Que Eu Vou Lá Esse Era O Espírito Que Iria Seduzir Profetas Que Realmente Tinham Dons Mas Foram Seduzidos Por Um Espírito De Mentira Em Meio A Quatrocentos Profetas Se Levantou Um Micaías Em Meio A Todo O Povo Que Estava Como A Bíblia Diz Em Gênesis Cinco Seis Por Ali Como O Povo Vivia Na Maldade Deus Viu A Maldade Do Povo Mas Em Meio A Tudo Isso Deus Tinha Um Noé Em Meio A Tudo Isso Deus Tinha Um Micaías E Deus Muda A Respeito De Alguma Coisa Os Tempos Mudaram Mas Os Espíritos Não Morrem E E se Lá Atrás Deus Tinha Uma Testemunha Será Que Hoje Ele Não Tem Aqui Em Erechim Quantas Testemunhas Ele Tem Nessa Noite Quantas Testemunhas Pode Se Levantar Contra O Pecado Se Levantar Contra Os Espíritos Ah A Bíblia Diz Que Deus Nos Deu O Poder De Sermos Feitos Filhos De Deus E Sabe O que Que É Esse Poder As Vezes A Gente Vê Homens Orando Pelos Enfermos Expulsando Os Demônios As Pessoas Sendo Libertas E Pensam Oh Que Poder Mas Quantos Demônios Nós Temos Que Expulsar No Nosso Dia A Dia E Deus Nos Dá Esse Poder As Vezes O Demônio De Algum Pensamento Errado E Você Diz Pra Lá Satanás Somente Coisas Boas Irão Vir Para Poder Que Você Tem Isso É Um Poder Que Deus Nos Dá Então Se Existe Um Povo Andando Pelo Natural Também Existe Um Povo Andando Pelo Espiritual E Eu Creio Que Estou Falando Para Esse Povo Nessa Noite Você Tenha Certeza Disso Irmãos Parece Que Nós Temos Como Eu Disse Mais Certeza Da Tribulação Do Que O Arrebatamento Nós Temos Que Ter Mais Certeza Ainda Do Arrebatamento Mais Certeza Que Jesus Vai Vir E Não Vai Demorar Muito Ah Ele Quer Homens E Mulheres Que Realmente Levante A Bandeira Antigamente Nas Guerras Ia um Com a Bandeira Do Seu Exército A Frente Da Batalha E Aquela Bandeira Não Podia Cair Quando Aquele Que Estava Segurando A Bandeira Era Ferido E Caia No Chão Outro Antes Da Bandeira Encostar No Chão Ele Pegava Aquela Bandeira E Erguia Novamente E Saia Ao Encontro Dos Inimigos E Deus Tem Um Povo Que Levantou A Bandeira Novamente Os Pentecostais Derrubaram A Bandeira Mas Há Alguém Que Levantou Essa Bandeira Novamente Deus Tem Aqueles Homens E Mulheres Corajosos Realmente Nós Estamos Numa Batalha Vocês Estão Vendo O que Está Acontecendo Ali Israel Alguém Aqui Já Está A Par Uma Grande Guerra E Eu Estava Pensando Hoje Antigamente As Guerras Eram Com Homens Realmente De Coragem Mas Se Nós Olhamos As Notícias Ali Quanta Covardia Antigamente Um Cara A Cara Se Você Estudar A História Veio Como Eram As Guerras Eu Lembro Que A Gente Viu Na Escola E Nas Histórias Com Aqueles Rifles Não Sei Como É Se Chamam O Nome Que Cada Tiro Tinha Que Recarregar Eles Davam Tiro Davam Um Passo Para Trás Até Recarregar Outra Fileira Ia Para Frente E Dava Outro Tiro E Isso Era Frente Ia Muito Longe Se Não Me Engano Trinta Ou Sessenta Metos Era Cara A Cara Homens Valentes Botavam O peito Para Lutar Se Você Olhar Ali Hoje Pelo 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 Céu Só Sentado Lá Numa Cadeira Não Sabe Nem Quem Estão Matando E Quem Estão Tirando Que Covardia E Espíritos Não Morrem Hoje Chamados Cristãos Se Ascento Nas Cadeiras Atrás De Um Celular Um Computador E Ficam Se Bombardeando Um Ao Outro Matando Um Ao Outro Combate O Pecado Frente A Frente Vamos Combater O Inimigo Na Cara Satanás Só Senta E Fica Olhando A Família Brigar Como A História Do Cavalo Mas Deus Quer Realmente Homens E Mulheres Que Se Posicionem Pela Palavra E Viva Um Evangelho E Preguem Contra O Pecado E Pregar Contra O Pecado Não É Pregar Contra As Pessoas É Pregar Contra O Espírito E Que Espírito Denominacional Aquele Espírito Que Leva A Pessoa A Beber Aquele Espírito Que Leva A Pessoa A Fumar E Mostrar Para Elas Que Há Um Espírito Que Eles Podem Viver Por Esse Espírito E Serem Serem Libertos Daquilo Que Nenhuma Pessoa Está Condenada Pelo Que Ela Faz Mas Está Condenada Se Ela Não Aceita O Verdadeiro Caminho Que Deus Proveu Para Nós Quem Crer E For Batizado Será Salvo Mas Aqueles Que Não Crem Já Estão Condenados E Temos Que Mostrar Isso O Amor De Ir Atrás Não Importa De Quem Mas Mostrar Que São Pessoas Realmente Boas Mas É Um Espírito Por Trás Daquilo E É Contra Espíritos Que Nós Estamos Lutando Não É Contra Carne Sangue Esse É O Verdadeiro Sentimento Do Povo Que Anda Pelo Espírito Essa É A Diferença Do Natural Com O Espiritual Meus Irmãos Mas Para Encorajar Mais Um pouquinho Não Vai Dar Para Ler Só tínhamos Cinco Parágrafo De cada Mensagem Acho que Não vai Dar Para Ler Mas Para Nos Encorajar Mais Um Pouquinho Eu Eu Que Vocês Estão Um Pouquinho Quietinho Mas Estão Se Alimentando Estão Entendendo Às Vezes Eu Me Esqueço De Perguntar Se Estão Entendendo Mas Não Dá para Falar De boca Cheia As minhas Palavras Contra Minha Mas Existem Pessoas Que Realmente Estão Lutando Por Essa Verdade Um Dia Creio Que Foi Eliseu Ou Elias Que Pensava Que Estava Sozinho Elias Elias Pensava Que Estava Sozinho E Deus Disse Para Ele Calma Para Que Tu Quer Morrer Tem Mais Sete Mil Deus Ele Tem Os Seus Eleitos Aonde Ele Quer E Os Seus Eleitos São Aqueles Que Não Voltam Com 70 Mas Que Aceitam A Palavra De Deus Que Aceitam Como Ela É Eu Tinha Algo Anotado Aqui Apenas Mais Um Minutinho Que O Natural Ele Sempre Tenta Personificar O Espiritual Ele Sempre Tenta Se Parecer O Mais Próximo Possível Do Espiritual O Irmão Brana Prega A mensagem Três Classes De Crente Ele Fala Nessa Mensagem Também Essa Mensagem Espíritos Sedutores Ele Diz Aqui Personificação Substitutos Mas Olha O que Ele Diz Por Isso Todos Os Substitutos Que Temos Nunca 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 Não tem Exceção Mas Nunca Tomarão O lugar Do Genuíno Pode Parecer O Mais Mais Santo Deixa Eu Falar Todos Os Irmãos Fala É Mais Difícil Falar Mas Pode Parecer O Mais Santo Pode Parecer O Mais Que Você Olha Como Samuel Olhou É Isso E Deus Disse Samuel Deus Não Vê Como O Homem Vê De Repente Aparece Um Davizinho Que Ninguém Dava Nada Por Ele Nem Foi Chamado Para Jantar Está Lá Trabalhando Que Vai Cuidar Das Ovelhas Deixa Os Outros Comer Estavam Gordo Grande De Tanto Comer Mas O Davizinho Estava Lá Mas Deus Escolheu Ele Porque Certamente A Bíblia Não Diz Mas Vamos Imaginar Um Pouquinho Aqui E Sabe Davi Sabia Que Samuel Estava Lá Mas Ele Pensou Eu Não posso Deixar as ovelhas Do pai Eu Tenho Esse Compromisso Eles Tiveram Que Buscarem E Deus Não Vê Como O Homem Vê Há Muita Personificação Mas Há Um Genuíno Aquela Coisa Mascarada O irmão Brana Fala Aquela Mensagem Da Igreja Enganada Pelo Mundo Se Não Me Engano Ele Diz As Mulheres É Engraçado Coloca Plásticas No tempo Do irmão Brana Ele Falando Isso Enche A cara De Plástica Os Homens Mas Por Dentro É Uma Velha Aí Vem Jesus E Diz O que Adianta Botar Remendo Novo Em roupa Velha O que Adianta Vai Andar Só Com Aquela Coisinha Nova O resto É Velho Mas Ele Gosta De Quebrar O Vaso Ele Quer Amassar O Barro De Novo E Fazer Um Vaso Novo Deus Jesus Cristo Ele É Um Carpinteiro Mas Ele Não Gosta De Consertar Coisa Ele Quer Fazer Coisa Nova Ele Quer Um Novo Nascimento Ele Ele Te Encher Com Espírito Santo Ele Quer Te Dar Uma Nova Vida Ele Quer Fazer Você Esquecer Essas Coisas Do Mundo Essas Coisas Carnais E Te Dar Um Espírito Para Você Viver Por Ele E Andar Por Ele E Caminhar Por Ele Até O Dia Da Consumação Dos Séculos Quando Ele Vier Nos Buscar É Isso Que Ele Quer Ele Quer Um Povo Realmente Novo Que Morra Para As Coisas Naturais E Viva Pelo Espiritual Ele Não Gosta De Filhos Com Plástica Não Porque Quando Chegar Lá No Céu Não Vai Ter Essas Coisas É Natural É Coisa Genuína Que Ele Quer Ele Não Quer Uma Semente Ele Diz Que Haveria Trigo Realmente Sementes Mas Não Esse Trigo De Hoje Em Dia Que Exertado Um Monte De Coisas Mas Um Trigo Genuíno Uma Semente Genuína É Essa Que Vai Para O Celeiro É Essa Que Não Vai Ser Queimada Oh Irmãos Eu Me alegro Porque Logo 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 Pode Ser Amanhã Por mim Pode Ser Amanhã Amanhã De Manhã Se Jesus Quiser Vim Ou Hoje Depois Do culto Pode Vim Mas Alguém Estava Com Essa Convicção Venha Jesus Vamos Dizer Todos Juntos Volta Jesus Volta Jesus Volta Buscar O Teu Povo Não Aguentamos Mais Essas Coisas Do Mundo Não Aguentamos Mais Essas Nojeiras Que Há No Mundo Irmãos Eu Até Aconselho Nem Olhe Notícia Nem Olhe O que Acontece Aí Apenas Viva A Palavra Essas Coisas Que andam Introduzindo Ai Das Nossas Crianças Ai Dos Nossos Adolescentes Meu Deus Do céu Não há Mais Tempo Irmãos Vamos Ficar Ficar De Pé Deus Está Nos Chamando Porque Ele Quer Cumprir A Sua Palavra Que Apocalipse 19 Se eu não me Engano Diz Que Um Povo Haverá Um Povo Que Entrará Com Um Grande Voz Vamos Apocalipse Capítulo 19 Quero ver se você faz parte desse povo 19 E depois dessas coisas Olha só Que coisas Tudo isso que ouvimos Esse mundo Cruel Tribulação Ouvi no céu Uma grande voz De uma grande multidão Que dizia Você está lendo aí? Quem está lendo? Quem está acompanhando? Então eu quero ouvir vocês dizer Uma grande voz De uma grande multidão Que dizia A salvação E a glória E a honra E o poder Pertencem Ao nosso Senhor Deus Agora esse aleluia Achei meio fraco Para quem está indo Para o céu Eu não ouvi Agora não está Acabou com a senhora Ouvi uma grande multidão Que dizia Glória a Deus Você vai entrar ali? Você vai estar ali Irmãos? Então dê uma salva De palmas Para o Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É esse o barulho Que os anjos Vão ouvir naquele dia E vão dizer Que povo é esse? Esse é o povo Que viveu Pelo Espírito Lá na terra Esse é o povo Que venceu Ao que vencer Eu darei O direito Que se assente Comigo No meu trono Amém Pega uma Guarani Pega uma Guarani O céu azul O céu azul Vou encontrar E verei Entre sorrisos Ao entrar no paraíso E o cordeiro Ele está vivo Vindo meu O que você vai fazer? Pegarei Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Tarei uma passeata com os santos lá na praça Para agradecer Jesus pelo santo Sabe o que os anjos vão ouvir? Eles vão ouvir eu e você cantando assim Sublime graças do Senhor E a um infeliz salvou Eu cego, fui mais vezes Perdido ele me achou Sublime graças do Senhor Aleluia E a um infeliz salvou Eu cego, mas vejo Perdido ele me achou Pegarei em suas mãos E sentirei a emoção do meu nome Eu cego, mas vejo Tarei uma passeata com os santos lá na praça Para agradecer Jesus Pelo Senhor Eu cego, mas vejo Eu cego, mas vejo Eu cego, mas vejo Vai lá Vai ter que me aguentar lá Oh glória a Deus Deus Isso não nos dá um ânimo Eu sou um dos tais Eu sou um dos tais Para que Deus Para que Deus guarde Eu sou um dos tais Eu sou um dos tais Eu sou um dos tais Entrar na nossa vida E usar nós como escudo E enquanto ele estiver aí Com esse espírito Com esse mau pensamento Deus não pode Te dar o novo nascimento Porque ele usa você Porque ele usa você como escudo Mas Deus não Deus coloca você atrás dele Não Se o diabo quer enfrentar Ele tem que enfrentar Deus Antes de você Mas o diabo não O diabo ele coloca você na frente E Deus não pode atingir um filho dele Sem antes aquele filho estar Totalmente rendido aos seus pés E isso me veio ali E então vigiar nunca é demais Orar e vigiar nunca é demais Devemos sempre estar vigiando Para que esses espíritos Que nós ouvimos aqui Espíritos sedutores Não nos atinjam né Vamos orar Senhor Deus e Eterno Pai Aqui estamos Senhor Na tua presença mais uma vez Depois da tua palavra Ser falada aos nossos corações Estamos alegres Senhor Pelo Senhor ter abrido um caminho Ter provido um caminho De salvação para as nossas vidas Pai Sabendo que o mundo Está indo De mal a pior Tudo está acabando Está caindo Está desmoronando Pai Mas aqui nós Nós temos um povo Senhor Aqui em Erestim Tem um povo Que ainda está clamando Pelo nome do Senhor Jesus Cristo Que ainda Crê na tua palavra Que ainda está Posicionada pela mensagem Pela mensagem da era Pela mensagem da hora Crendo no profeta Que o Senhor tem enviado Pai E aqui estão estes pedidos Senhor E nós cremos em Marcos 16 Que o Senhor disse Que porém as mãos sobre os enfermos Seriam curados E nós expulsaríamos qualquer demônio E nós estamos agora Pai Pelo poder da fé Expulsando qualquer espírito de enfermidade Qualquer espírito de problema Que tem causado na vida destes irmãos Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo Que eles sejam curados e vitoriosos Agora Pai Pelo poder do sangue de Jesus Cristo E toda a honra e toda a glória Seja dada ao teu santo nome Amém Senhor Deus Amém Que Deus abençoe a cada um Amanhã se Deus nos permitir Estaremos aqui mais uma vez Traga se você tem algum Vizinho, visitante, familiar Traga É bom você trazer Deus pode salvar E você fará parte desta alma Chegar um dia lá no céu E ver aquela estrelinha brilhando Aquela coroa brilhando Pela eternidade E você poder dizer Eu fiz parte Eu ajudei Deus me ajudou a salvar essa pessoa Então traga Quem você quiser Traga Deus abençoe Eu vou te cantar Nas horas difíceis da vida Eu vou te cantar As notas mais grandes Existem no ar E o reino inteiro em mim Não acreditava E as vezes ontavam dizendo Onde está o teu Deus? Dentro do meu coração Dentro do meu coração Havia uma guerra E mesmo cansado eu Insisti em lutar E quando rastejava no chão Caído ao solo Eu senti suas mãos Me pegarem no colo Essas mãos eram de Jesus Mas o Deus forte Descobri o porquê De ter forças pra lutar e pra vencer Lute Lute A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus quem deu pra você Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracaso Esqueça o seu fracaso Olhe em frente e vá Lute A guerra não está perdida Há uma esperança na vida Foi Deus que eu nem pra você Lute Lute E não olhe de lado Esqueça o seu fracaso Olhe em frente e vá Lute 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 Obrigado.